Semifinal do torneio de pênaltis aqui no Mucambos, São José dos Martins e Mangueirão Vai aí o número 4 para o time do São José Bateu bem, bateu e fez o gol aí contra o goleiro Israel do Mangueirão Já estamos nas semifinais, torneio de pênaltis aqui no Mucambos, organizado pelo Antônio Lunga Página do futebol de Coência aqui fazendo a cobertura Lembrando que eu não sou narrador, mas mostro aqui as imagens, faço alguns comentários dos pênaltis Vai o Israel, goleiro contra goleiro, Israel contra Venâncio Bateu Israel forte no canto, fez o gol aí o Israel Vai agora o número 2 do time do São José Página do futebol de Coência, tem o apoio do grupo RFO, RFO Postos Artesianos E também uma rede de postos de combustíveis Vai aí o número 2 do São José, bateu bem, fez o gol Vai no futebol de Coência, o apoio de Aviário Ricardo Franco É o Ricardo dos Juventus, no Ipú Vai agora o número 10 do time do Mangueirão, do Guaraciaba Vamos acompanhar, agradecer ao Antônio Lunga, organizador aqui do torneio Que nos convidou, vai o número 10 do Mangueirão Bateu fez Agora vai o número 14, o Vitor, do time do São José dos Martins Semifinais, torneio de pênaltis no Mucambo Bateu no futebol de Coência, apoio de Nubetes Clube, apostas esportivas, as melhores cotações No Ipú você aposta com Rogério Queixinho e Pedro Lucas Bateu o Vitor, defendeu o Isael Perdeu aí a cobrança o Vitor, do time do São José Agora vai o número 11 do time do Mangueirão Página futebol e põe seu apoio de FGP Verduras Gilcínio Paivo na Baixo Larga Grande desportista o Gilcínio Paivo Vai o número 11 do Mangueirão Bateu no canto Fez o gol ali na bochecha da rede Vai agora o Vandé Número 11 do time do São José Página futebol e põe seu apoio de Raí Multimarcas As melhores marcas, as melhores roupas É em Raí Multimarcas É o Zagueirão Raí Vamos acompanhar a cobrança do Vandé Vandé número 11 do São José Partiu aí o Vandé Bateu, fez o gol aí o Vandé para o São José Agora o 8 do Mangueirão Vamos acompanhar aqui Direto do Mucampo Agora a Ceaba número 8 aí do Mangueirão Bateu bem, fez o gol aí para o time do Mangueirão Agora vai o Braz Braz do São José Confronto aí o Braz contra o Israel Vamos acompanhar aí a cobrança do Braz Partiu aí o Braz Bateu Fez o gol aí o Braz Agora o 16 16 do Mangueirão Contra o goleiro Renancio do São José Acompanhar aí a cobrança do número 16 Partiu, bateu e fez o gol Classificado o time do Mangueirão Finalista é o time do Mangueirão Agora vamos acompanhar a outra semifinal É o time Amigos do Cauã Da Morada Nova Esse time, né? Tem jogador da Morada Nova Baixa Larga, Engazeira Contra o Repê B da Betânia Vai o Cauã O dano do time Bateu 3 Fez o gol o Cauã O goleiro lá O Gonzales Para um lado Bola para o outro Agora vai o número 7 Do time da Repê Da Betânia E o Vinícius no gol Ali do time do Amigos do Cauã Vinícius que é jogador Um atacante de primeiro nível E é goleiro Não sabia dessa qualidade dele como goleiro Confronta aí o 7 contra o Vinícius Vamos acompanhar aí a cobrança Autorizou o Irã Partiu o 7 Bateu no canto Bateu e fez aí o gol Agora o número 13 Quem eu sei o nome Eu digo Quem eu não sei Eu digo só o número Torneio de pênaltis Aqui no Mucambo Organização do Antônio Lunga Apoio do Raimundo Nelson Do Irã Que está apetando Vamos lá Acompanhar a cobrança De número 13 Amigos do Cauã Autorizou o Irã Partiu o 13 Bateu bem Fez o gol Vamos acompanhar aí A cobrança número 11 Do time da RP Vinícius ali no gol Bateu e fez o gol Agora vai o 14 Para o Amigos do Cauã Torneio de pênaltis Aqui no Mucambo A bola está saindo do lugar Estava entrando Partiu o número 14 Defesaça aí Do goleiro Gonzales Do time da Betânia Agora vai o número 2 Do time da RP Vamos acompanhar aí A cobrança número 2 Defesaça aí Do goleiro Vinícius Rapaz O Vinícius aí Tanto é bom jogando O goleiro também é bom O Vinícius Agora o número 8 Michael Vamos acompanhar aí A cobrança do Michael Bateu Defendeu aí O goleiro Agora o número 33 Do time da RP Vamos acompanhar aí A cobrança do número 33 Bateu no meio do gol Defendeu o Vinícius Defesaça aí Muito bem aí Os goleiros Viu Agora o número 15 Do Amigos do Cauã Autorizou aí o Irã Partiu aí o número 15 Bateu no meio do gol Fez o gol aí Agora vai o goleiro Gonzales Goleiro contra goleiro É o Gonzales Da TV Sem Futuro Vamos acompanhar aí A cobrança dele Do goleiro Gonzales Gonzales contra o Vinícius Bateu no canto Bateu bem Fez o gol aí O Gonzales Agora o Cauã Amigos do Cauã Contra a RP Da Betânia Vai o dono do time aí O Cauã Vamos acompanhar A cobrança aí Do número 3 O Cauã Bateu bem Fez o gol aí O Cauã Número 7 aí Do time da RP Vinícius lá no gol Partiu aí o número 7 Quase Defendi aí o Vinícius Foi gol Agora o número 3 Do Amigos do Cauã Vai acompanhar aí Vai acompanhar aí A cobrança do número 13 Bateu bem no canto Fez o gol Agora o número 11 Agora o número 11 Do time da RP Autorizou aí Autorizou aí o Irã Vamos acompanhar o número 11 Bateu Agora o número 3 Agora o número 2 Agora o número 3 Agora o número 3 Agora o número 3 Agora o número 3 Do time do São José Bateu aí o número 2 Fez o gol para o São José Agora o número 3 Agora o número 3 Agora o número 3 Para o time da RP Vamos acompanhar aí a cobrança Número 33 Bateu bem Bateu bem Fez o gol aí Vamos acompanhar agora aí O Vander O Vander aí para o time do São José Parou Vai bater não O Vander Bateu e fez aí o gol Cobrança toda estilizada Estilosa aí do Vander Agora o número 11 Do time da RP Partiu aí o número 11 Bateu no meio do gol Quase defendi aí o Venâncio Vai o Braz Número 9 Vamos acompanhar a cobrança aí do Braz Quase defendi aí o goleiro Gonzales Mas foi gol do São José Agora o número 7 Do time da RP Vamos acompanhar aí a cobrança do número 7 Vamos acompanhar aí a cobrança do número 7 Agora o 14 do São José Amigos do Cauã e o Mangueirão Vai aí o Cauã contra o goleiro Israel Partiu aí o Cauã Bateu defesaça aí do goleiro Israel Perdeu aí a cobrança O Cauã defendeu o Israel Vamos acompanhar aí o goleiro Israel Vamos acompanhar a cobrança aí Vamos acompanhar a cobrança aí Agora é o goleiro Israel Ele defendeu a primeira E vai bater a primeira do Mangueirão Olha lá o Israel Bateu mal Bateu por cima Coisas do futebol Coisas do futebol né Fez a defesa aí Foi bater e perdeu Ele que é um dos melhores goleiros aí da região O Israel Agora vai o número 13 Do time do Amigos do Cauã Vamos acompanhar aí O número 13 do time do Amigos do Cauã Bateu no meio do gol O Israel ainda tocou na bola Agora vai o número 10 Do Mangueirão Contra aí do 10 Contra o Vinícius Vamos acompanhar aí A cobrança do número 10 Do Mangueirão Tercezaça aí Do goleiro Vinícius Muito bem aí O goleiro Vinícius Agora o 14 Do Amigos do Cauã Vamos acompanhar aí A cobrança do Thiago Bateu Fez o gol Foi na bola o Israel Mas não alcançou Pagina do futebol Número 11 aí novamente Vamos acompanhar aí O número 11 Do time do Mangueirão Partiu Partiu Bateu forte Fez o gol aí Do time do Mangueirão Saiu provocando ainda Mandando fazer silêncio A torcida Aí o 8 O Michael 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 O time do Amigos do Cauã Acompanhar aí a cobrança do Michael Bateu forte Fez o gol aí O Michael Agora o 8 Agora o 8 O 8 Do time do Mangueirão Autorizou aí o ato Partiu o 8 Bateu bem Goleiro de um lado Para o outro Agora o número 15 Do time do Amigos do Cauã Acompanhar aí a cobrança do número 15 Final do torneio de pênaltis Número 15 Do time do Cauã Contra o número 12 Israel Goleiro do Mangueirão Autorizou aí o Irã Partiu o número 15 Bateu na trave Bateu com muita força Agora o número 16 Do time do Mangueirão Vinícius lá no gol Autorizou o Irã Vamos acompanhar aí O número 16 Bateu bem No meio do gol Agora as alternadas Viu É o número 13 Do time do Amigos do Cauã Partiu aí o número 13 Bateu bem Bateu bem Goleiro de um lado Bola do outro Agora é o Israel Primeira vez ele perdeu Vamos ver agora Goleiro contra goleiro Autorizou aí o Irã Autorizou aí o Irã Partiu Israel Bateu bem Fez o gol Agora o Cauã Dono do time Vamos acompanhar aí a cobrança do Cauã Bateu mal Bateu mal Defendeu aí o goleiro Israel Agora o Gabriel Agora o número 16 O time do Mangueirão Tomou distância aí o número 16 Autorizou o ato do Irã Vamos acompanhar Bateu Defendeu o goleiro Vinícius O pessoal reclamando ali O que que eles tão reclamando Ele bateu com a bola em movimento Muita reclamação ali dos dois times Tá reclamando que a bola tava em movimento Então não batesse né Parasse e ajeitasse Agora vai o número 15 Do Amigos do Cauã Bateu o número 15 Uma bomba aí no meio do gol Agora o número 11 Do time do Mangueirão Vinícius lá no gol se movimentando Número 11 Do Mangueirão Deu cavadinha Bateu por cima Perdeu Amigos do Cauã Campeão do torneio de pênaltis Aqui no Mucambo Aí ó Amigos do Cauã Campeão